Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo Brasciva Filho, sou produtor e desenvolvimento de games há mais de 30 anos. Deixa eu te falar sobre a novidade da Unreal Engine, que a app que lançou está mais ou menos com uma semana, que é a Unreal Studio, que é um módulo que você instala, após ter instalado a Unreal Engine, para poder dar um ganho maior em termos de visualização e realismo relacionados aos materiais. É totalmente dedicado, sim, a quem quer um ganho maior, um realismo, na parte de maquetes realistas interativas. Então, mas você não sabe, a tecnologia mais usada no mundo para produzir maquetes realistas e paisagismo é a Unreal Engine. É a mais usada aqui no estado de São Paulo, para você ter ideia, a mais usada nos Estados Unidos, Alemanha, França, Ásia, Canadá. Ásia, eu sei que é um continente, mas enfim, nos principais países da Ásia, que aí você pensa também na Coreia do Sul, Japão e Itália e tal. Enfim, quer fazer maquetes realistas interativas? Você usa a Unreal Engine. E agora com esse módulo Unreal Studio, isso dá para ser feito de forma mais prática. Não vai ser descontinuado o conhecimento que você tem na Unreal Engine. Você vai usar a Unreal Engine, mas dentro dela vai ter um módulo Unreal Studio que você vai poder incorporar um realismo maior, ter um ganho bem melhor e ao invés de gastar horas trabalhando no seu projeto, você vai conseguir produzi-lo e fazê-lo em poucas horas. Vale a pena estar conferindo conosco. E é claro que nós aqui pela Camarão vamos estar atualizando os nossos cursos de Unreal Engine, direcionados para maquetes, com esse módulo Unreal Studio. Ensinando a você que já é projetista, ou que é arquiteto, engenheiro, ou estudante dessas mesmas áreas, que quer fazer um projeto com realismo, que com poucos cliques quer criar ambientes como internos, apartamentos, condomínios, shopping centers, edifícios comerciais, residenciais, etc. Em suma, tudo aquilo que você, não só na área urbana, mas também na área de, poxa vida, fauna e flora. Então vale a pena só para você ter um material grande. O Unreal Studio, todo projeto que você trouxer, seja do Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D, não importa, você pode devolvê-lo ao software, à fonte de origem. Ou seja, você deve estar se perguntando, como assim? Digamos que você modelou uma maquete, não importa se interna ou externa. Você modelou uma, e eu trouxe do 3D Max, por exemplo, mesmo que tenha vindo também do AutoCAD, para o Unreal Engine. Na Unreal Engine, você fez lá melhorias de material, iluminação, vegetação, aplicação de física, etc. Enfim, você incorporou vários elementos dinâmicos aí do seu gosto, do seu horário. Ok? Tudo bem? Perfeito? E aí você quer devolver ele para o software 3D. Digamos que para fazer outras modificações, ou para compartilhar em equipe, enfim, dentro aí da tua necessidade. Agora é possível fazê-lo e com o ganho que você obteve na Unreal Engine. Ou seja, você pega algo que você só modelou e mapeou no seu software 3D, traz para o Unreal Studio, faz todas as melhorias que você... Implementa todas as melhorias que você julga necessário, ganho de iluminação, de câmera, materiais, física, vegetação, etc. Para a interação e devolve para o software 3D, né? Como o Max, o Revit, o Sweat Up, o Maya, entre outros mais. Em suma, você faz o caminho inverso. Não é só uma melhoria que houve. Houve agora, ficou uma via de moduto, né? Onde eu consigo mandar, trazer, na verdade, o modelo 3D, dar o super upgrade e devolver. Isso faz muita diferença. Eu diria que, na Admarcate, 91%, esse Unreal Studio, esse módulo que se ativa dentro da Unreal Engine, ele nasceu para isso. Só para você ter uma ideia, a Unreal Engine é utilizada pela NASA, para criar simulações e ambientes realistas. Então, por aí você já tem uma ideia de como realmente a coisa é voraz. Dúvidas de contato comigo, inscreve no Facebook, WhatsApp ou liga aqui no canal digital. A partir desse vídeo, estamos voltando oficialmente com o programa Momentum Unreal Engine. Que, na verdade, não havíamos descontinuado, mas havíamos incorporado no Dicas do Camarião. Mas agora vamos voltar a ter o programa semanal, só com dicas dessa tecnologia que é o Unreal Engine. Eu sou o criador do esporte de Unreal Engine no Brasil, escritor, inclusive, do primeiro livro no gênero, que é este aqui, tá? Esse aqui é o primeiro livro no gênero sobre a tecnologia no Unreal Engine. Eu trabalho com essa tecnologia desde 2002. Eu sou o criador dos principais cursos no Brasil. Se lembra que você encontra as principais livraias do Brasil. Também tem vários livros publicados no meu na Amazon, entre outros mais. O fato é que eu trabalho com maquetes que já desde 89, desde a versão do 3D Studio Max, sua primeira versão. E, ao longo de todos esses anos, acabei somando conhecimento em diferentes tecnologias 3D voltadas para maquetes com o Unreal Engine. Você modela, mapeia no seu software 3D, mas no Unreal Engine com poucos cliques você dá realismo, interação, inclusive realidade virtual. A maioria, 90% das produtoras aqui em São Paulo, utilizam o Unreal Engine e, principalmente, integrado com a realidade virtual. Pois é, custo-benefício para as empreendedoras. A questão que eu vou analisar é que o grande diferencial de se trabalhar com uma tecnologia como o Unreal Engine, integrado com o software 3D que você está acostumado, como o Cinema 4D, 3D Max, Maya, Blender, indiférico, é que você consegue criar física, simular física realista, desde a tremulação de uma folha de uma ave até um tornado de tsunami, a chuva, a neve, as cortículas da chuva escorrendo pelo vidro, que você consegue dar realismo, pessoas andando, falando. É tão realista que você não sabe se está assistindo um filme ou vendo um trabalho de maquete realista. Então, é realmente estupendo. Tudo isso você consegue com poucos cliques. É a tecnologia mais usada no mundo, como já estou mencionando a vocês. Eu trabalho com ela desde 2002, da sua versão 1.8. Hoje ela se encontra na sua versão 4.19. E com esse módulo Unreal Air Studio, você vai ter mais facilidade para criar um ambiente realista, interativo e o melhor de tudo, em um curto espaço de tempo, sem renderização. Não há renderização. Tudo é em tempo real. Arrasta e solta e pronto. Se você quer saber mais sobre o meu engine, eu vou deixar aqui embaixo alguns links de outros vídeos que eu explico mais sobre essa tecnologia. Também há cursos gratuitos no nosso canal da Camaleão Free All no YouTube, tá? E notícias no nosso canal Camaleão News. Se quiser conhecer o nosso portal, basta acessar o Camaleão Digital. Tem toda semana novas dicas, não só de notícias, mas técnicas que vão ser trazidas a você, tá ok? Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por assistir.